Aquela foto que eu postei de contorno, tá? Então, eu vou explicar pra vocês o que tá naquela foto e que a mulher madura não pode usar de jeito nenhum, tá bom? Bom, vamos lá. Ó, ela tá com contorno assim, depois vocês vão lá olhar de novo, tá? A foto que eu postei. O contorno aqui, ó, tá assim, ó, escuro. Ele tá fazendo exatamente isso, ó. Tá? Se nós fizermos isso, a gente vai derrubar e vai ficar com mais cara de velha. E eu não quero, eu acho que você também não, né? Aqui, ó, eles passam iluminador, brilho. Gente, onde tem linha, onde tem rugas e onde tiver linha, não se usa pó iluminador lá, tá? Não por quê? Porque o pó iluminador, além dele evidenciar, ele triplica, quadruplica o número de linhas. Então, por exemplo, aqui nós temos linhas, a gente não pode passar iluminador aqui. Aqui, nós temos o pé de galinha, não podemos passar o pó iluminador aqui. Tem mulher que tem muita linha aqui, ó, tem, as linhas são profundas, igual essa da testa, assim, ó. Tem mulher que tem aqui. Também não pode passar o pó iluminador onde tiver essas linhas. Aqui no buço, vocês veem as jovens passando o pó iluminador aqui. Quem tiver código de barras, não pode passar, gente. Né? Então, onde nós tivermos linhas, onde nós tivermos linhas, não pode passar o pó iluminador. Combinado? Outro detalhe, lembra que eu falei pra vocês que nós somos únicas e cada uma de nós, o rosto amadurece de uma forma diferente, tá? Ou ele vai pra trás, a musculatura, ou ela vem pra frente. No meu caso, ela veio pra frente. Em cada uma, fica de um jeito e depende muito do formato do seu rosto, tá? Então, de acordo com o formato do seu rosto, aquele escuro que vocês veem no contorno do rosto, ele muda de posição. Eu precisava deixar isso bem claro pra vocês, tá?